Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje aquele especial que rola aqui ó, todo domingo até o final do ano em colaboração com as minhas amigas Mania Vaidosa, Sandra Pinato, Jessica Make e Coisas de Jéssica Então não esquece depois de conferir no canal delas que tá aqui ó, na descrição do vídeo todos os vídeos também relacionados ao mesmo tema e quais produtinhos que elas escolheram E o vídeo de hoje é super especial porque vocês pediram não só no meu canal, mas no de todas pra falar um pouquinho mais sobre cuidados com a pele mais acessível Então eu separei produtos aqui ó, de até 30 reais que realmente fazem diferença Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece aí hoje de deixar o like pra cima Compartilha com aquela tua amiga que também tá começando a cuidar da pele, tá virando a doida da rotina E se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda É só se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho você fica ligadinho no que sai por aqui Mas chega de falatório e lá e bora começar Um produto milenar aqui no meu cuidado com a pele, gente É um produto bem acessível porque eu comecei realmente a cuidar E você vai ver diferença, viu? Se você não tem ainda esse hábito, gente, coloque os produtos à vista Eu já falei isso aqui em outro vídeo no canal Quando eu fiz cuidados com a pele usando só Jiquiti E se você não tá vendo o produto, você tem preguiça de ir lá pegar ele dentro da gaveta pra usar E você não vai usar nunca realmente Tem que deixar dentro do box, tem que deixar fácil acesso na penteadeira Deixa o produtinho ali à vista pra você usar sempre, tá? Então é minha dica número um aí pra você começar a cuidar da sua pele Então bora lá falar dos produtinhos Esse produto milenar aqui, ó, que tá há anos comigo e que eu realmente amo São os produtinhos da Nupil Vocês encontram aí em perfumaria com fácil acesso Um bom dinheirinho ali, você consegue comprar a maioria desses produtos da marca E eu gosto bastante desse mousse de limpeza Esse especificamente de vitamina C não é o meu favorito da marca Eles têm uma linha específica pra pele oleosa e outra pra peles normais a secas, tá? E eu prefiro essa linha que geralmente é um produtinho assim, ó, mais roxo, tá? Então ele é igualzinho esse aqui, só que tá escrito aqui que tem vitamina B5 Isso daqui, gente, é um mousse de limpeza facial É o primeiro item do cuidado da rotina de pele, né? Ele é literalmente uma espuminha, ó E ele tem a sensaçãozinha maravilhosa, gente, na pele Você deixa ali, ó, no box mesmo Ele ajuda a remover a maquiagem, assim, mais do dia a dia Não tão pesadona A não ser que você utilize, assim, ó, um acessório como esse daqui da Avon, tá? Eu tô apaixonada por esse daqui, gente Eu mostrei o da Forever pra vocês que realmente faz diferença na pele Mas infelizmente ele quebrou depois dos meus três meses de uso Esse daqui eu já tô usando há mais de três meses e nunca me deu problema E ele tem a tecnologia igual da fóreo, da borracha ser antifúngica, algumas coisas assim Então achei que valeu a pena o investimento, tá? Se vocês não sabem, eu tenho uma página lá na Avon com os meus produtinhos favoritos A maioria deles que eu vou mostrar aqui, que tem muitos produtos da marca Tem tudo lá na minha página E vocês têm cupom de desconto de primeira compra, que é desconto 10 Eu vou deixar o cupom aqui, ó, abaixo no vídeo pra vocês E o link também na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem adquirir um produtinho da Avon pelo meu link Me ajuda muito, tá? Pra marca me notar Quem sabe, né? A Avon me patrocina Mas enfim, esse produtinho aqui, gente, ele tem uma sensação maravilhosa na pele Literalmente como se você estivesse passando uma coisinha assim mais mousse mesmo, né? E o que eu gosto muito desse produto é que ele não é simplesmente Ai, qualquer sabonete facial de limpeza Ele não resseca a minha pele Então, super indicação aí pro time das peles mais ressecadas O time das peles maduras Porque ele não vai deixar a pele esturricada Eu não gosto da sensação de quando eu lavo o rosto A pele fica repuxando, né? E inclusive não é nem benéfico pra pele Mas se você já tá louca ali, ó, prevenindo as linhas de expressão Mulher, vá nesse daqui Ele custa uns 22, é 29 É da Renew E ele tem tecnologia HD pra antidade, gente Então ele é um diferencialzinho a mais Ele não tem fragrância Ele serve pra todos os tipos de pele E ele ajuda a remover, desobstruir os poros Dá aquela limpeza mais power Mas ele não resseca Então, super legal e ajuda também na prevenção das linhas finas, né? Porque ele já é antidade Vale a pena lembrar Muita gente já me perguntou Ai, Bruna, quando é que eu começo a usar produtos anti-idade? Gente, isso é muito pessoal de cada um Mas produto anti-idade, pensa assim comigo Ele não vai remover uma linha já existente super vincada Ele não vai desaparecer Isso não é um passe de mágica, né? Bem que poderia, mas não é assim que funciona Ele é literalmente para prevenção Ele é anti-idade e não para sumir-idade Então, começa a usar o mais cedo que você puder Porque a sua pele vai agradecer no final, mulher Sério, quando você chegar no seu cinquentinha Aí você vai falar Poxa, eu devia ter começado junto com a Bruna lá Nos 26, usar produtos anti-idade Mulher, começa cedo porque não custa nada, né? Se você já passa sabonete facial, já passa anti-idade também E esse aqui eu estou gostando demais, gente Ele está dentro do meu box Eu só tirei aqui, ó Para fazer o vídeo Eu acho que ele está aqui Eu uso toda vez que eu tomo banho Toda vez Em conjunto com esse daqui, ó Ele vem em 150 gramas de produto Então, vem bastante Esse daqui, em questão de mousse Que ele tem um sensorial também bem gostoso Ele rende muito Porque um pump, ele solta aquele montão de espuma Dois pumps, você limpa todo o rosto e pescoço, né? Que estiver maquiado Gosto mais para o dia a dia Também vem em 150 ml também, tá? Pós-gel de limpeza Se você tem a pele um pouco mais oleosa Eu recomendo que você use um esfoliante E aí, para a pele com acne, gente Sério, quando eu tinha acne Porque eu tinha muita mesmo Hoje, graças a Deus Não sobrou nenhuma Amém? Eu usava muito isso daqui, gente Mas isso aqui é maravilhoso Eu já usei também no Anderson Para quem não sabe, Anderson é meu marido E é muito bom Porque ele tem os poros bastante dilatados Principalmente na região aqui, ó Do nariz, cravinho, enfim Ele tem uma sensação de refrescância muito boa Ele tem um granulado Um pouco mais power, digamos assim É para uma limpeza bem forte Para quem realmente tem a pele mais oleosa Ou com problema de acne Ele é específico da Clean's Clear Que também é da Avon, gente Você não vai usar isso aqui, ó Todos os dias, tá? Pelo amor de Deus Uma vez por semana Ou a cada 15 dias Depende muito da sua rotina facial, tá? E você se adequa Como você achar melhor E eu paguei nele, gente Sério, acho que uns 10 reais na promoção Acho que ele custa 12 na revista Alguma coisa assim É bem baratinho Cabe no orçamento aí de todo mundo Faz uma bela diferença Mas se você é do time aí Da pele um pouco mais ressecada E não tem problemas com acne Que não precisa dar um esfoliante tão forte Tem esse aqui, ó Que é conjuntinho também Com esse da Renew Que é esse aqui Que também é um esfoliante Também da mesma linha, né? Da marca da Avon Diferentemente desse daqui Ele é um pouco mais suave Então serve para todos os tipos de pele Ele tem a tecnologia HD Com quantidade Para ajudar na prevenção de linha Então eu tô virando a louca, gente Da linha fina Você não tá entendendo Eu tô fazendo tudo para prevenir, né? Quanto mais cedo começar, melhor E aí ele pode ser usado diariamente Ele ajuda a restaurar a pele Eu acho que ele também tá custando aí Numa faixa de 20 reais Mas realmente, ó Vale muito, muito a pena Ele vem 75 gramas Esse outro também, ó É o mesmo tamanhinho Mas tem aí um preço diferente E propostas diferentes também Quando eu tô com a pele assim Muito oleosa Em época de verão Muito calor Eu passo esse daqui Que é para acne Mais nessa região da zona T, né? Porque para quem não sabe Eu acho que eu não falei no começo do vídeo Minha pele é mista Então ela é um pouquinho mais oleosa Na região aqui do centro E aqui na minha bochecha, gente É bem sequinha Ela nunca fica oleosa nessa região, né? Então não precisa esfoliar, né? Desnecessariamente aqui nessa região Lembrando que quando você esfolia a pele, gente Então para uma ocasião mais especial Para um evento mais chique Quando você vai ser madrinha de casamento É legal você esfoliar a pele Porque ele vai ajudar A tirar aquelas células mortas Deixar a pele mais lisinha Para receber a maquiagem, tá? Mas não esquece dos próximos passos Senão a pele começa a ficar mais seca Eu vou mostrar para vocês, gente Um produto que eu usei pela primeira vez Eu já me apaixonei na hora Eu amo muito os produtos dessa marca Que é da Nivea Isso daqui é um produto lançamento deles Eu fui na inauguração, né? No lançamento desse produto E eu testei na pele Gente, isso aqui Eu não podia deixar de trazer para vocês Porque realmente é muito bom Ele é uma máscara detox É 3 em 1 Ele é de argila preta E tem chá verde, né? Argila natural Então é bem interessante Que você tem várias formas de usar Ele vem 166 gramas De bisnaguinha, assim, ó Super fácil Essa aplicação, ó Aí você tem que aplicar Uma quantidade generosa, assim, ó Na pele Ele forma uma máscara Ele tem algumas partículazinhas, assim, ó Para ajudar como um esfoliante Então você pode usar ele Tanto como uma máscara detox Para purificar mais a pele Você está sentindo que a pele Está muito sobrecarregada Porque você usa, sei lá Maquiagem todo dia para trabalhar Você pode usar isso aqui, ó Nos finais de semana Para ficar bem legal, assim Fazer uma máscara detox Você passa ele Vai esperando ele dar Ali uns 5 minutinhos Para agir na pele E depois só remove Com uma água morna e seca Ou você pode deixar já no box do banho E usar, porque ele tem essa partícula, assim De esfoliante Usar massageando o rosto Claro, delicadamente, né? Você usa ali, tranquilo No box mesmo Por um minutinho Deixando agir E já vai tomando banho ali Gente, é coisa rápida Então não tem desculpa Para cuidar da pele Não cuidar da pele E ele, gente Tem um cheiro tão gostoso De produto, assim De spa Que te dá uma sensação maravilhosa Eu não sei explicar Mas a pele fica muito, muito macia Usando ele Inclusive ele ajuda Por causa da gila natural Que é preta A fazer aquele clareamento Progressivo da pele, tá? Então, bom Muito legal Você usa como sabonete Esfoliante E máscara facial Então é três produtos em um Se você quiser economizar Fica aí uma indicação E o que que acontece Depois que você limpa a pele, né? O que que você passou por último? O produto? Não Por último você passou o quê? A água Gente, geralmente a água Já tem o quê? No tratamento dela, né? Pela distribuidora Que aqui em São Paulo é a Sabesp Como que é o nome da distribuidora De água dessa cidade? Comenta aqui abaixo Nos comentários pra mim Será que a Sabesp Pintou no Brasil? Eu acho que não, né? Não sei Enfim A água que vem do tratamento Tem cloro Gente, o cloro é péssimo pra pele Então você tem que vir com um tônico Só o que que eu tenho feito? Economizado em tônico Que é usar água micelar A água micelar também tonifica a pele Só que ela também serve pra remover Então um produtinho a menos Pra você ter aí na sua bancada Sempre gostei Amei muito desse aqui, ó Da L'Oreal Tanto normal quanto esse bifásico Tanto pra remover a maquiagem Vamos usar também pra tonificar a pele Porque ele vai devolver o pH natural da pele, né? Porque o cloro desequilibra essa sensação da pele Enfim, do pH Então ele vai ajudar também na questão da controle Da oleosidade Toda essa questão E são produtinhos tudo de até 30 reais Que vocês encontram em farmácia, tá? Só que assim Eu não tenho achado que ele limpa tão bem Quanto outros que eu tenho aqui Esse da L'Oreal, tá? Então eu vou mostrar aqui umas outras opções pra vocês A minha primeira E ela é um pouco mais cara Mas realmente, gente Essa daqui Eu tenho que tirar o chapéu É esse aqui, ó Bioderma Vocês veem todas as blogueirinhas mostrando, gente? Eu comprei por causa de blogueira Mas isso aqui realmente faz diferença, mulher Eu acho que esse produto, inclusive, é importado Me diz aí se você sabe se é realmente ou não Aqui abaixo nos comentários Vamos nos ajudar aqui Fazer disso aqui um grande fórum de ajuda Pra as coleguinhas Mas isso daqui é uma solução micelar Ele não tem fragrância Não irrita os olhos Gente, desconheço uma pessoa que tem alergia Com esse produto aqui É maravilhoso pra usar profissionalmente Em você Que você tem a pele muito sensível É um ótimo produto Ele tira muito bem a maquiagem Principalmente do dia a dia Em região, assim, onde tá o olho, né? Lápis Que a gente fica sempre borradinho aqui embaixo Ele não arde mesmo Você pode usar também no pescoço Não tem problema nenhum Ele custa aí uma média de 22 reais Mais ou menos Depende da região Ele vem 100ml só, né? Que geralmente é a metade do que vem nos outros produtos Mas o outro que eu tenho E é esse aqui, ó Que eu tenho testado Que eu ganhei No evento, inclusive, da Nivea Nivea, me patrocina Eu usei hoje esse daqui Que é o efeito mate Se você tem a pele oleosa Realmente eu sinto uma pequena diferença Em relação a esse Que é pra todos os tipos de pele, tá? É um super lançamento deles Ele... Eu sinto que realmente Pelo menos antes da maquiagem Esse tem feito uma diferença muito legal Pra ajudar a controlar a oleosidade E eu sinto que o da Bioderma, por exemplo Pra dormir Eu tenho gostado mais Porque parece que ele cuida mais da pele Sabe? Enfim E aí tem esse daqui Se você não tem a pele oleosa E sofre com ressecamento Esse aqui, ó Dá um pouquinho de secadinha a mais, né? Não chega a repuxar, tá? Nenhum deles repuxa Eu tenho pavor de produto Que fica repuxando a pele Mas esse também é da mesma linha Só que esse é pra todo tipo de pele Então se você não sofre Com essa questão de muita pele Com oleosidade demais Fica a recomendação desse daqui Que também é muito legal Ah, e vale lembrar Que esses aqui da Nivea Eles não são só dermatologicamente testados Mas oftalmologicamente também Então você pode passar ali E remover a maquiagem dos olhos Sem nenhum problema Tudo testado certinho Selinho da Anvisa Tudo das ordens Pra quem sofre de espinhas Não é o meu caso Às vezes aparece alguma pontual, né? Que quer aparecer ali no vídeo Mas aí eu tenho esse produtinho aqui Pra me ajudar São secativos Eu gosto muito das duas marcas Esse daqui da Avon Que é da linha Clean's Clear Adoro E tem esse aqui também da Nupil, tá? Os dois contêm o ácido salicílico Que é aquela coisa Controlar a oleosidade Enfim, pra ajudar a secar as espinhas Os dois são em gel Então são transparentes Você consegue usar ali Até pra ir trabalhar Não vai ter problema Você passa ali na pontinha da espinha Deixa que ele vai secando Eu acho que em dois dias No máximo três Assim, muito estourada A minha espinha Quando inflama Seca na hora Usando esses dois produtos, tá? Isso tudo é um tratamento, né? Você precisa literalmente Deixar a pele muito limpa Equilibrada com o pH Pra receber o produto Que vai nutrir Que vai hidratar Enfim, tudo isso E um produto baratinho Que eu gosto demais Inclusive eu tô no meu segundo Desse aqui É o isotônico da Mahave, gente Eu gosto demais dele Principalmente skincare À noite, enfim Antes da maquiagem Dá pra usar de várias formas Ele tem duas versões Que é esse vermelhinho E esse branquinho Ele é dermatologicamente testado E é um produto muito barato Gente, eu acho que custa Sei lá, R$11,90? Faz tempo que eu comprei o meu, hein? Eu comprei lá na Fashion Paguei Eu acho que foi R$11,00 e pouco Inclusive nós temos cupom E ainda tem Nas duas Fashions Tava lendo o nosso cupom, tá? Aproveita as férias Que você vai lá na 25 Pra comprar as suas coisas Seus presentes de Natal Presente pra você Usa o nosso cuponzinho Lá no caixa Pagando em dinheiro Vocês conseguem comprar Qualquer item da loja Com aquele preço já tacado E esse daqui, ó Tem água de coco Tem o açúcar da beterraba E proteínas de cereais E ele é específico Para as peles mais oleosas E mistas E, gente, tudo que é aquoso Vai antes de produtos em creme, tá? Anota aí Tudo que é aquoso Aguinha, termal Tudo aquoso Vai antes de creme O creme vai depois O protetor solar vai depois, tá? Porque isso aqui é muito absorvido pela pele Então ele tem que vir antes E ele é um gel, gente Olha isso aqui A textura é bem aquosinha Tá vendo como ele escorre? E você espalha Gente, ele some na pele, tá? Ele não fica com sensação oleosa Para você que tem pavor de passar creme Usa o isotônico da Amarab Que eu tenho certeza que você vai gostar Porque não vai alterar em nada A oleosidade da sua pele E tem esse daqui Que é para as peles mais normais As secas Que, na verdade, é para o todo tipo de pele, né? Porque ele é nutritivo É diferente da proposta desse aqui, tá? Por isso que eu tenho os dois Eu sou maluca Ele tem mel na composição E tem cranberry Ele é vermelhinho assim, gente Mas não fica vermelho não, tá? Ele também é aquoso Olha só Tá vendo como ele escorre? E quando você espalha Olha isso aqui Ele vira uma aguinha transparente Então ele é bem rapidinho absorvido pela pele, gente Depois que é absorvido Ele seca E deixa a pele totalmente mate E aí, então, a gente vai Depois dos produtos aquosos, né? Enfim Água termal e tudo mais Para os produtos em creme Vou confessar que eu sou um pouquinho maluca Vou puxar um pouco do sardinha aqui, né? Queria muito que a Nivea me notasse Mas eu uso demais, gente Esse aqui, ó Meu favorito Pré-make Eu gosto muito dos hidratantes da Nivea Pré-make E pós-make também Esse azulzinho aqui Inclusive eu já mostrei a diferença Desses dois Se você nunca viu esse vídeo aqui no canal Ele tá bombando Vou deixar um e-card aqui, ó Vai lá conferir, mulher Porque eu mostrei, assim, ó No detalhe Esse azulzinho eu gosto também de usar Pré-make Que ele é nutritivo Ele não tem sensação nenhuma de oleosidade Então ele é um creme, ó O meu tá bem cavocado Tá até lá embaixo Você olha assim, você fala É um creme branco Que parece ser grossinho Ele não escorre Meu Deus Vai ficar uma lambança Gente, não fica É muito louco Ó, eu vou passar aqui E olha só Eu tô fazendo assim, ó Pra refletir na câmera Ele não fica refletindo Como, tipo, oleosidade, sabe? Ele fica vicioso Não interfere na sua maquiagem A pele fica hidratada por baixo Porque se a pele não tá hidratada Sabe o que acontece? Sua pele tá linda, né? Porque você acabou de passar a base Mas depois de uma hora Você sente que tá tudo craquelando E a base tá ficando feia Tá faltando hidratante Embaixo dessa pele, tá? Porque a base, ela tem água E a pele, ela tem a tendência, gente De tentar absorver o produto Que fica sobre ela, né? Então a base tem água Ela fica sugando a água da base E fica tudo craquelado Fica feio Então passa hidratante, mulher Recomendo esse daqui Muito bom Pra área dos olhos Na pré-make Eu gosto de passar o soft Ele é bem diferente Da proposta desse aqui Que é o azulzinho nutritivo, tá? Esse daqui Apesar dele ser, né? Soft, como diz Então ele é um pouco mais leve Do que o de latinha, por exemplo Eu sinto que ele é um pouquinho Mais fluidinho Então ele é mais aquazinho Eu gosto de passar ele aqui Nessa região Porque ele é mais leve Não é tão grosso Quanto o azul, né? O sensorial Mas Eu sinto que ele é um pouquinho Mais hidratante Então eu vou lá Capricho aqui embaixo Dos olhos com ele E aí eu sinto que Dá uma segurada Nessa questão de craquelar Corretivo Essas coisas E pra cuidado noturno, né? Se você não tá fazendo Toda essa preparação Pra uma maquiagem Enfim Ou só pra dormir Eu gosto muito Desse creme noturno Aqui da Nive Eu mostrei pra vocês E falei tudo sobre A respeito dele Que eu senti Diferença sim Nas minhas linhas fininhas Muito bom esse produto Gosto bastante também R$29,90 Você compra um E ele vem 100 gramas De produto Gente, isso que dura demais Eu uso todo dia E não tá acho que nem na metade E agora Eu vou assim Colocar o produto Que eu não tava me aguentando Eu precisava falar dele Pra vocês Que é um produto da Renew Então ele vai fugir Do orçamento aqui De produtos até 30 Mas é uma dica de ouro Se você tem a pele Muito carregada Que você sente Que usa maquiagem o dia todo E aí você sente A noite que a pele Fica feia Enfim Sente que falta hidratação E os cremes hidratantes Que você passa Não tá dando muito efeito Gente, testa esse aqui Da Renew É o Renew Clinical Ele fala pra você usar Três vezes por semana Durante a noite Tá? Porque ele é específico Noturno Mas ele é o Defesa e reparação E ele tem hidratação profunda Com ácido hialurônico Três vezes mais Do que um creme comum E o que eu acho Sensacional nesse creme Nesse tratamento da Avon É que ele é assim Ó, em gel Olha que louco isso daqui Gente, tá vendo Que tem umas bolinhas Que parecem um esfoliante Lá dentro Muito, muito legal Então ele não dá Aquela sensação De creme pesado Noturno, sabe? Ele realmente Fica um pouco mais leve Você não incomoda Com ele na pele Principalmente pra dormir Você acorda no outro dia Sequinha Aliás, depois que você Terminou de massagear a pele Que a pele absorveu Você já fica sequinha Você não fica com nada De sensação de oleosidade E ele hidrata Demais É um ótimo produto Inclusive, todos esses produtos Que eu mostrei pra vocês Aqui, ó Da Avon Tá lá na minha página Que eu deixei aqui O link pra vocês Que eu falei aqui No começo do vídeo Sério, gente Vale muito a pena Essas bolinhas Que parecem um esfoliante Quando você passa na pele E você vai assim, ó Espalhando o produto Elas rompem Estouram Essas vitaminas A pele fica super macia E a pele absorve tudo Fica... Eu não sei o que dizer Melhor produto ever Conta se você já testou Algum desses produtos Que eu mostrei aqui, ó No vídeo pra vocês Aqui abaixo Qual que foi a experiência De vocês Se vocês gostam Já indica algum Produtinho aí pra mim Que eu vou adorar Ler aqui nos comentários E não esquece de deixar aí, ó Sugestões pros próximos vídeos Quem sabe o seu tema Não é escolhido E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau